Eu sou um amigo, eu estou com o seu joelho Segue sempre a ser, eu estou com a minha vida Eu sou um amigo, eu estou com o seu amigo Segue sempre a ser, eu estou com a minha vida Eu sou um amigo, eu estou com a minha vida Eu sou um amigo, eu estou com o seu joelho Segue sempre a ser, eu estou com a minha vida Eu sou um amigo, eu estou com o seu joelho Não me cedo agora o rosto, não me conhece, Quando ele forças o mundo de Trabalha. Tudo mal, o tempo que não cai, Tudo mal, o tempo que não fica. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Mas não se torna, sim, era malha sleza, o nome da sua peça, a luz brilhante. O santo é, o santo é, o santo é o meu cheque, o santo é o meu cheque. O que sou te cair na minha, e o que me deu o cair de nós, Piso de lula e piso de Deus, que não há mais nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há mais nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há mais nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de lula e piso de Deus, que não há nada. Piso de Deus, que não há nada. Piso de Deus. Piso de Deus, que não há nada. Piso de Deus, que não há nada. Piso de Deus, que não há nada. Verde os três e me deixou Tchau A CIDADE NO BRASIL Vida e o meu montaio, toda nez daio, Faço isso é o sede, vixe, digo, nez daio. Vida e o meu montaio, toda nez daio, Nascidos e chamam a ser, Nascidos e chamam a ser, Nascidos e chamam a ser. Vida e a chuva é pra ti, Nascidos e chamam a ser, Nascidos e chamam a ser. Vida e o meu montaio, toda nez daio, Vida e o meu montaio, toda nez daio, Nascidos e chamam a ser, vixe, digo, nez daio, Vrieben recommendation ro country, Nascidos e chamam a ser, Romenicilos e chamam a ser, G Analysis e chamam a ser, Nascidos e chamam a ser. Aplausos